muito boa tarde Brasil começando mais uma tarde é sua aqui na nossa rede TV segunda feira vocês já sabem né é uma bomba atrás da outra é uma loucura fora o balanço do final de semana e pra gente já começar vamos chamar o nosso time todo mundo de pilha nova pelo jeito começa pelo Vlad Miralves e seus buchichos vem pra cá Vlad. Boa tarde Sônia Abrão boa tarde a todos olha clima de Natal já já quem é a famosa que entrou na faca as vésperas do Natal. Nossa que coragem ou foi necessidade mesmo? Ela disse que precisava. Que precisava? Então tá vamos aguardar tá sabendo de tudo Tiago Rocha. Boa tarde Sônia Abrão boa tarde pra todo mundo e ó DJ Ives dividindo opiniões Sônia Abrão daqui a pouco tem mais polêmica dele aqui na tarde é sua. Ai meu Deus do céu a minha opinião vocês já sabem né então já já a gente discute isso também mas tem bafão atrás de bafão com Felipe Campos. Boa tarde Sônia fala pessoal olha só os dois assuntos mais comentados neste final de semana estão aqui na tarde é sua. No seu bafão? É lógico no meu bafão. Bom de volta aqui a nossa. Ah de volta não a roda da fofoca porque nós vamos abrir agora e falando de uma notícia que eu achei extremamente positiva depois de dezenove anos de rompimento Xuxa e a empresária Marlene Matos encontraram né? E pra fazer a a série vem aí uma série biográfica da Xuxa com Globoplay a Endemol contando tudo sobre a vida da rainha dos baixinhos e claro que esse capítulo Marlene Matos não poderia ficar de fora né? Porque ele é o início bombástico de tudo né? O que foi e depois a Xuxa e ela se separaram isso a dezenove anos e depois a carreira da Xuxa continuou mas o auge ou o início e o auge de tudo foi com Marlene Matos realmente. Então saber que profissionalmente elas se respeitam não é? E que pessoalmente a Marlene inclusive é madrinha da filha da Xuxa elas podem ter no mínimo um relacionamento amistoso apagando todas as mágoas do passado nem que não volte a ser como antes mas pelo pelo jeito antes não era né? De tanta amizade assim a Xuxa fez queixas muito sérias em relação a quanto aquilo apodava de tudo e realmente a vida pessoal dela ficava prejudicada profissional não mas a vida pessoal acabava prejudicada então hoje em dia né? São duas mulheres maduras e elas podem se entender num outro nível num outro patamar mas resgatar o que de bom foi da amizade delas então achei muito legal é uma série que vem aí como eu disse pra vocês é Globoplay produzida juntamente com a Endemol e a direção de Pedro Bial Pedro Bial conseguiu juntar as duas aí junto com a Diana Din não é? E realmente as coisas devem funcionar foi a primeira gravação dessa série não é? Foi lá na Cidade das Artes no Rio de Janeiro se eu não me engano na sexta-feira né? E aí foi o pontapé inicial ou seja começou com o pé direito não é mesmo Flávio? Muito pé direito fiquei feliz em saber dessa desse encontro né? Porque muita gente falava que... É um reencontro né? Um reencontro porque foi uma parceria de sucesso de muito sucesso e talvez as pessoas ficavam com aquele fantasma ai a Marlene Matos era o alter ego da Xuxa eu acho que as duas contribuíram e fizeram um bom trabalho né? Sim. Eu acho que tem talento dos dois lados. A Marlene como uma empresária pra lá de competente então aí não tem que questionar o valor de cada uma nessa história não e foi bom enquanto durou. É, tiveram desentendimento. Rendeu frutos que o público agradece até hoje. E superaram né? Hã? Superaram tudo. Superaram. Acho que agora... É o maior sinal de superação mesmo. Daqui a pouco Felipe Campos no seu bafão tem informações a respeito desse reencontro tá? Ele andou conversando aí tem mais uma opinião em relação ao que foi esse encontro dezenove anos depois. Tá vendo? Nunca é tarde né? Pra se refazer um laço ou pelo menos se restaurar uma amizade. Pode falar. Até porque a gente vai embora e fica tudo aí né? Então a gente tem que entender que poxa vida se tem alguma coisa que tropeçou, que não tá legal. Cara faz de novo, tenta de novo, pede desculpas e prossegue a história. Não dá pra você conceber a carreira da Marlene Matos sem a Xuxa e não dá pra conceber a carreira da Xuxa sem a Marlene Matos. Sim. Uma foi muito importante pra outra e era muito triste porque uma não conseguia tocar no nome da outra. Então que bom que isso aconteceu. Boa sorte. Boa sorte pra elas mesmo e que essas boas vibrações perdurem, não fiquem restritas a esse único trabalho agora né? Felipe Campos, bafão, que você tem de informação? Chegou. Chegou. Chegou já. Já no comecinho, olha só, 15 horas, 13 minutinhos. Me segue aí, Felipe H. Campos é meu Insta, Felipe Campos, oficial meu canal no YouTube. Pois é, eu acho que falando de Xuxa e Marlene Matos, Sônia Abrão, eu acho que sem dúvida alguma, eu acho que foi uma das as parcerias mais bem sucedidas na história da televisão brasileira. Então quando você fala de Xuxa e Marlene Matos, você tá falando realmente de um projeto incrível, né? Da Xuxa com todo o seu hilariê, né? Fazendo tudo acontecer, levando à frente os projetos e Marlene Matos sempre com muita gestão por trás, trabalhando e fazendo também a história dela. E sacadas geniais, né? E sacadas geniais pra carreira da Xuxa. E pras duas, né? Pras duas foi incrível, tanto pra Marlene como também pra a própria Maria das Graças, Xuxa Beneghel. É, conversei com a Marlene Matos nesse final de semana, porque eu acho que o mundo quis conversar com a Marlene. Foi. Nesse final de semana, depois de todo esse episódio, né? Conversei com ela. Obviamente que eu acho que o que a Marlene disse foi o seguinte também, parece que ela, parece que eles tinham se encontrado há cinco minutos antes. Claro. Não foi uma coisa assim, tipo, há 19 anos, né? Legal. E foi de bate pronto. Tanto a Xuxa aceitou na hora o convite, quando falaram na reunião, você vai ter que se encontrar com a Marlene. A Xuxa falou, ótimo. E quando ligaram pra Marlene e falaram, você topa se encontrar com a Xuxa? Marlene falou, eu topo. Não tem problema algum. Eu não tenho problema. Né? Porque tudo que aconteceu entre elas foi muito mais criado entre as pessoas ao redor do que com elas mesmas. Elas tiveram o quê? Um desgaste pessoal. Igual casamento. Casamento, que acontece. Vai lá e ponto final. Desgastou, enfim, uma entra na conversa de um, outro na conversa. É quando você quer mesmo estragar tudo. Essa é a grande verdade. Quando você quer mesmo estragar com tudo, você vai realmente na conversa e vamos dar novos olhos. A gente não pode esquecer que Marlene é madrinha da Sasha. Então, ou seja, mais cedo ou mais tarde, isso poderia vir, não é? Ai, meu Deus do céu. É, madrinha, madrinha. Da filha da Xuxa, né? Por que o boné dele é maior? O que que acontece? Acontece o seguinte. Marlene Matos, eu pedi pra ela gravar um vídeo ou mandar um áudio aqui pro nosso programa. E ela disse o seguinte, com o maior prazer ela faz isso. Depois. Mas ela falou assim, eu quero esperar primeiro a Xuxa se pronunciar. Por quê? Porque o documentário é dela. Sim. Né? O documentário não é sobre a minha vida, o documentário é sobre a vida dela. Então, eu acho importantíssimo. Eu falo com vocês, não tem problema. Porque a Marlene agora fala. Ela já teve com a gente aqui algumas vezes, trazendo ideias, trocando ideias também aqui com a gente. Que foi quando eu achei a Marlene uma pessoa muito legal. Porque meu contato com ela antes, na época da Xuxa, aquela coisa, sempre foi muito profissional. Nas visitas que ela fez, a nós aqui, a impressão foi totalmente outra, realmente. Ela é uma pessoa muito legal. E eu queria aproveitar e elogiar o novo visual da Marlene. Adorei cabelão pra ela. Ficou diferente de tudo, né? Ficou muito legal. É, marcou uma nova fase mesmo. É verdade. Muito legal. E assim, eu sou suspeito, porque eu adoro a Marlene. Eu acho a Marlene, sempre gostei. Os meus encontros com ela sempre foram muito divertidos. Ao contrário que todo mundo acha que a Marlene é essa pessoa cisuda, né? É nada. Ela sabe conversar, ela é divertida. É, é divertida. Ela não gostava muito de aparecer, de falar em vídeo, essas coisas. Mas agora, tudo isso já veio por terra. Porque já que ela quer também navegar na internet, ela primeiro precisa aparecer na internet. Falar pras pessoas saberem quem é verdadeiramente Marlene Matos. E hoje, a Marlene, assim, foi isso mesmo. Ela disse que assim que a Xuxa se pronunciar, ela também vai se pronunciar. Tá. Muito legal. Achei muito educado, muito fino da parte dela. Eu também. Eu achei Marlene sendo Marlene. É da Xuxa. É isso aí. Exatamente. Olha aqui, gente. O RedeTV Plus tá com uma promoção incrível. E se você ainda não é assinante, chegou a sua vez. Até 30 de janeiro, você pode concorrer a muitos prêmios. Então, acesse o site www.redetvplus.com.br. Ou um QR Code aqui na tela pra concorrer a um cartão presente nos valores de R$ 500, R$ 5.000 ou R$ 20.000. Smartphone da Samsung, Playstation 5, tem toda semana. E ainda mais, duas BMW Zero Kilômetro, uma X1 Natal, que vai ser sorteada no Mega Senha. E uma BMW 320 em janeiro, que sai no programa Encrenca. É incrível, né? Então, escolha o seu plano ideal agora mesmo. E aqui no nosso Atarde é Sua, daqui a pouquinho, nós vamos sortear uma Air Fryer. Essa paixão nacional. Então, não saia daí não, tá certo? Vão voltar aqui pra nossa roda da fofoca. Já é hora da nossa primeira página. E nós vamos falar de uma coisa que aconteceu nesse final de semana e que deixou aí todos nós tensos, preocupados, chocados, não é? Que foi o acidente de carro com o Danilo Faro, o irmão e empresário do Rodrigo Faro, gente. Foi uma coisa tão violenta, foi um choque tão violento, foi em altas horas da noite e foi realmente um choque. Como ele disse, ele teve uma segunda chance, ele nasceu de novo, ele tem uma nova data de aniversário, porque realmente não foi fácil. Eu tenho alguns dados aqui, olha o carro. Um arregaço. Um arregaço, mas destruiu a frente do carro, também não sei como o responsável, o dono desse carro, o motorista desse carro, pode escapar com vida. Porque como o carro do Danilo é blindado, o choque foi imenso, mas a blindagem absorveu. E foi tão forte que mesmo com a blindagem, ele fraturou duas costelas e sofreu os ferimentos que sofreu. Agora, o outro carro, que não era blindado, olha o nível da destruição. Vamos conversar com o nosso repórter, Bruno Talmo. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde aí, Fê, Tiago, Vlad. Boa tarde. Boa semana a todos que nos acompanham. Nós falamos do exato local do acidente, viu, Sônia Abrão? Exatamente aqui no cruzamento da Rua Augusta com a Alameda Jaú. Nosso cinegrafista, Alessandro Gonçalves, vai mostrar pra gente. Três horas da madrugada, como você disse muito bem, Sônia Abrão, Danilo Faro estava participando de uma festividade, né, com os amigos da academia, comemorando aí os sete anos da academia. Ele não bebe, ele é muito ligado a esse universo fitness. Quando ele sai aqui do local, tá subindo a Rua Augusta no sentido centro. E aí, exatamente nesse cruzamento, Sandy, mostra pra gente ali. Dali vem a Alameda Jaú, Sônia Abrão. Um carro em altíssima velocidade. Eu conversei, inclusive, com dois funcionários do bar. O bar estava fechado, obviamente, três horas da madrugada. Mas esses dois funcionários ainda estavam aqui, porque eles estavam fazendo o fechamento, Sônia, limpando tudo, deixando tudo bonitinho pro sábado de manhã, né. E eles me disseram, com toda certeza, que esse veículo estava, no mínimo, a 120 km por hora. E varou o farol vermelho. Era verde pro Danilo Faro, vermelho pra ele. E a colisão lateral aconteceu. Graças a Deus, um livramento, com certeza de Deus, fez com que Danilo Faro não perdesse a vida. E a tecnologia do veículo dele, claro, sistema aí, altíssimo, de uma grande infraestrutura. Airbag, a blindagem, a blindagem absorveram o impacto da pancada. Mas a gente tem até resquícios do acidente, mesmo já dois dias após o acidente, ó, Sônia Abraão. Estilhaços, peças do carro, dos carros, né, envolvidos nesse acidente, ainda permanecem espalhadas aqui no chão, no cruzamento da Alameda Jaú com a Rua Augusta. Eu conversei com o Danilo Faro agora há pouco, Sônia Abraão. Ele me disse que só se lembra de dois episódios no momento da pancada, né, porque ele perdeu a consciência. Ele relata exatamente essa passagem com essa gisela, né, motorista de Uber, que passava aqui pelo local. Ficou de mão dada com ele o tempo todo, acalmando, calma. Você não sofreu nenhuma perfuração, resgate tá chegando, fica tranquilo. E ele se recorda até desse próprio condutor, Sônia, que acabou provocando aí toda a colisão. Ele também foi lá, ele não se evadiu do local, mas ele foi lá falar com o Danilo Faro. Oh, calma, fica tranquilo, o resgate tá chegando. E aí ele só tem esses lapsos de memória, porque depois ele apagou e acordou somente no hospital, Sônia. E nós conversamos, como você disse muito bem, com a Márcia Fernandes, viu, Sônia? O que ela vai dizer é impressionante sobre esse relato aí do sonho do Rodrigo Faro. Pode ter sido uma premonição, pode ter sido aí uma projeção astral, que é algo muito interessante, quando a pessoa sai do corpo para a presença acontecer no futuro com pessoas queridas. Então, realmente é impressionante o que a sensitiva Márcia Fernandes vai dizer hoje aqui no Atarde é Sua sobre esse acidente. Mas o Danilo tá bem, viu, Sônia? Tá em casa, tá se referendo. Doze pontos na testa e duas costelas fraturadas, né, Brão? Tá certo, então. Quem fala com a gente daqui a pouquinho, o diretor? O Danilo Faro, então, ótimo, né, a gente podendo ver o Danilo, ouvir essa história, né, o que ele tem para dizer agora, passados dois dias desse acidente tão grave, vai ser muito bom, com toda a certeza. Mas primeiro vamos para a Márcia Fernandes, né, Bruno? Vamos lá? Vamos para o vídeo dela, que diz a sensitiva... Ela gravou aqui o nosso programa. Tá certo. O que ela diz sobre, não é, os irmãos, o Danilo e o Rodrigo Faro, dado a premonição, podemos dizer assim, os sonhos que o Rodrigo teve nessa noite, onde o acidente, quando o acidente aconteceu. Vamos lá. Oi, Sônia, que saudade de vocês todos aí, na tarde é sua. Um beijinho para todo mundo. Eu fiquei sabendo, né, dessa tragédia aí com o irmão do Rodrigo Faro e fui ver o porquê, porquê que ele sonhou com o irmão na noite anterior. Ele nasceu numa data e que dá para ele uma coisa chamada clarevidência. Clarevidente é aquele cara que pode prever alguma coisa, sentir o que pode acontecer, olhar para as pessoas e falar, essa pessoa é legal, essa tá bem, essa não tá. Enxerga além, né, clarevidente enxerga além. Com certeza, ele teve alguma premonição, não tenho a menor dúvida, só não viu o que era, mas sonhou com o irmão. Provavelmente, ele saiu do corpo numa projeção astral e foi ver esse irmão. Pois é, isso acontece e muito. Espero que ele fique bem. Tá aí, não é? Nossa, vai além só do sentir, né, ou da premonição. Seria mesmo uma presença astral aí, que coisa doida, isso é muito forte. É, eu acho que fala muito da espiritualidade, né, a questão do dom realmente, porque a clarevidência, ela, ela, todos nós podemos ter os sentidos, né, mas tem outras pessoas que tem mais aguçados, do que pode ser o caso do Rodrigo Faro, né, porque tem esse dom realmente, talvez, de ouvir, de ter essa premonição. De viajar espiritualmente até o lugar, a projeção astral mesmo. Fala, Tiago. Eu acredito e fico muito feliz que o Danilo conseguiu abrir o carro dele, porque por ser um carro blindado, mesmo que ele estivesse desacordado lá dentro e que o resgate estivesse ali, eles teriam muito trabalho, porque é tudo blindado, né, não é igual um carro tradicional que você consegue quebrar o vidro, abrir a porta e socorrer de bate e pronto. Então, que bom que ele conseguiu fazer isso, que bom que essa motorista de aplicativo estava lá, pôde também prestar esse apoio e, graças a Deus, porque se a gente olhar essas imagens que a gente está vendo agora, e só olhar essas imagens e ninguém falar absolutamente nada, você fala, isso foi acidente fatal. E o que você falou tem a ver, porque pelo impacto da batida, a porta do carro dele, do Danilo, poderia ter ficado emperrada mesmo. Fiquei emperrada, fechada. Aí desatar lá pra cortar a lataria toda, é uma coisa bem complicada e, graças a Deus, isso não aconteceu, né. E nesse momento sempre aparecem os anjos, né, aí desculpa, Sonia. Sempre, é o que ele falou. Sempre aparecem os anjos, né, que no caso dele é a Gisela, né, que é a motorista do Uber. É sempre assim, desculpa. Não, não, e despertou, né, o Rodrigo no momento que ele nem ouviu o celular. Ele acordou após o toque e você viu que o carro ficou todo desfragmentado. Imagina a pancada, né, o outro carro do outro rapaz. E na porta do Danilo, se fosse um outro veículo, poderia ter sido fatal. Claro, com certeza, a velocidade. E você vê a frente desse outro carro como ficou ali, tá tudo espedaçado ali. Olha, olha só, acabou com a frente do carro. Meu Deus do céu, eu acho que é PT mesmo nessa história, viu. Mas, Bruno, vamos ouvir o Danilo agora? Vamos lá? Vamos lá, Sra. Nebrão, ele também gravou um recadinho aqui ao nosso programa. Ele vai dar um detalhamento maior de como foi esse acidente e vai explicar como é que ele tá agora também. Como é que é o estado, como é que está o estado de saúde do nosso querido Danilo Faro. Ele vai contar agora que uma tarde é sua. Vamos lá, com o Danilo Faro. Oi, Sônia. Gente, tá comigo, graças a Deus. Felipe, Thiago, Vladimir, o Bruno também que me pediu esse vídeo. Eu tô aqui pra agradecer o carinho de todo mundo. Eu me senti muito, muito, muito amado, verdadeiramente amado. Eu fiquei surpreso com a quantidade de mensagens. Eu tô bem, eu tô vivo, graças a Deus. Foi um grande susto. Eu tava voltando pra casa. Eu não bebo. Quem me conhece sabe que eu não bebo nada de álcool. Eu tava voltando pra casa, tranquilo, sossegado. Quando eu fui surpreendido por esse motorista em altíssima velocidade que bateu na lateral do meu carro, bem do meu lado. E depois eu não vi mais nada. Eu sei que eu fiquei alguns minutos inconsciente. Sem falar coisa com coisa. Foi o que me contaram. Muita dor. Eu fiz esse corte aqui na testa. São 12 pontos que eu tomei aqui. Mais uma marquinha que eu vou levar pra vida. Dá pra pôr o cabelo assim, ó. Dá pra pôr o cabelo assim, esconder. E bati aqui, essa região aqui, eu tô com a costela fraturada, tá bem inchada. Muita, muita dor. Eu tive duas costelas fraturadas. Eu tô meio, andando meio assim, parecendo um comporzinho. E como vocês sabem, quando você fratura a costela, não tem como engessar, como por faixa, nada. Então é a base de remédio, de muito repouso, de muito descanso. Tive uma queimadura aqui, ó, tô meio... Tive uma queimadura bem séria aqui no braço. Meu Deus! Tudo em carne viva. Gente! Mas, gente, isso não é nada. Eu tô muito, muito, muito grato. E muito, muito feliz. Porque, de verdade, Deus e Nossa Senhora me deram uma segunda chance. Os bens materiais a gente trabalha, a gente conquista novamente. Gente, mas a nossa vida e a nossa saúde não tem preço. E eu queria aproveitar esse espaço que vocês cederam pra deixar um recado pras pessoas. Que, de verdade, bebida alcoólica e direção não combinam. Gente, bebida alcoólica e direção não combinam. Se você bebeu, não dirija. Você está colocando a sua vida e a vida de uma outra pessoa que não tem absolutamente nada a ver com isso. Em perigo. Eu poderia não estar mais aqui falando com vocês por conta da irresponsabilidade de uma pessoa que bebeu, pegou o veículo em alta velocidade, varou o sinal vermelho. Eu tenho três testemunhas que estavam no local e que viram esse cidadão já subindo a rua em alta velocidade, já varando vários sinais. Enfim, eu não vou expor a identidade dessa pessoa. Meus advogados estão conversando com os advogados dele. Eu espero que ele assuma aí os prejuízos que ele me causou. Mas a minha vida, que Deus me abençoou, ele não levou. Graças a Deus. É isso. Eu queria agradecer o carinho. Um beijo. Eu recebi mensagem da Sônia, recebi mensagem do Felipe, do Vlad, do Tiago, do Bruno, de todo mundo aí da RedeTV. Então, muito, muito, muito obrigado. Tá bom, gente? Um beijo. Beijo, Danilo. Que Deus te proteja sempre, tá? Realmente é uma segunda chance. A gente sabe que você aproveita a vida intensamente com todo o amor desse mundo. Beijo pra você, tá? E beijo pro Rodrigo também, que passou aí uma noite bastante angustiante. Bom, vocês sabem que na última semana muito se falou, e o Tiago Rocha, inclusive, abordou isso no YouTube dele, sobre a Regininha Poltergeist, depois de tanto sucesso, tá abandonada e vivendo num posto de gasolina. Exatamente, não é isso? Exatamente, Sônia Abrão. Segundo a reportagem do UOL, ela tá dormindo, inclusive, no banheiro do posto de gasolina. Aí é que você fica pensando, né? O que que aconteceu pra Regininha Poltergeist, que foi capa de todas as revistas masculinas. Lindinha. Sempre participando do imaginário masculino, fazendo shows com Fausto Fawcett. O que que aconteceu pra que ela fosse parar nesse posto de gasolina no Rio de Janeiro? Ela tá vivendo lá. Vivendo lá, Sônia Abrão. Que isso, gente. E não consegue explicar com grandes detalhes, tem lapsos de memória. E aí você fala, poxa, o que que aconteceu com a Regininha Poltergeist? Olha aí, ela no programa livre, que era apresentado pelo Serginho Grosman, no SBT. Ela teve o áudio em todos os programas, ela aparecia, né? Todos. Tinha a calcinha X-O-7 lá, com a história do Fausto Fawcett. Fausto Fawcett. E aí, o que que acontece? A nossa repórter, Júlia Alves, no Rio de Janeiro, conseguiu encontrar esse posto onde vive a Regininha Poltergeist e conversou com ela. E tem um outro drama no meio dessa história que vocês vão ficar sabendo também, tá? Vamos lá agora. Boa tarde, Sônia Abrão e boa tarde a todos que nos assistem aqui no A Tarde é Sua. Bom, eu quero te pedir que não saia daí, pois daqui a pouquinho nós iremos revelar pra você uma musa dos anos 90 que hoje vive aqui nesse posto. É isso mesmo. Ela que já foi capa da Playboy. Tudo isso, mas hoje vive uma situação difícil. Sônia, sabe quem é essa pessoa? Regininha Poltergeist. Regininha, obrigada por receber a equipe do A Tarde é Sua aqui. Que situação você tá passando, né? É, pode-se dizer que é uma situação bem diferente, né? Das situações normais, vamos dizer, que as pessoas normalmente vivem. Mais ou menos, mais duas, três semanas. Regininha tá literalmente morando nesse posto aqui que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por não ter onde morar, né? Já passei por várias situações diferentes. Eu tava morando realmente num lugar, eu tinha alugado um quarto e que eu esperava que era pra ser uma coisa. Como sempre, eu confio nas pessoas e no final acabou sendo outro e eu acabei vindo parar aqui. Pra você, que já foi, assim, muito conhecida, pra você que foi uma dançarina muito conhecida, você fez cinema com o Cacá Jacks, trabalhei com o Fausto, lancei CD, fiz vários trabalhos de cinema, televisão, TV Globo. E essa grana, Regininha? A grana já foi, né? Já tem tempo. Se não fosse a força de Deus que eu tenho dentro de mim, eu não estaria de pé aqui, os livramentos que ele me deu, tem me dado, esse tempo todo, por tudo que eu tenho passado. Existem pessoas que estão em situações muito piores, estão nas ruas, andando pra lá e pra cá, pegam chuva, não tem o que comer. Me fala como que é a sua rotina aqui. Eu tô vendo que esse posto é grande. Como que é a sua rotina diária aqui? O que você faz? Tem bastante lojas aqui de conveniência. Tem bastante conveniência, eu fico a maior parte do tempo ali. Eu tomo um café ali, teve uns, tiveram uns dias que eu não tive dinheiro nem pra tomar café. E eu fiquei um dia todo, assim, sem comer, fiquei uns três dias sem comer. Suas coisas, Regininha? Onde você guarda suas coisas? Como você faz sua higiene pessoal? Como que é isso? Então, eu fiquei uns quatro dias sem tomar banho. Não, tem um banheiro ali da loja e tem o clube aqui perto que eu tomei banho no outro dia e tem um salão que eu tomei banho ontem, ontem. Aí hoje... Suas coisas, onde você guarda suas coisas pessoais? As minhas coisas estão ali na bolsa. Você anda com essa bolsinha aqui pra todos os lugares e aqui tá tudo que é seu. Ainda dela é uma bolsa. Nossa, gente. Algumas coisas. E onde você vai, você carrega... Tudo que é meu tá aqui em mim. E onde você vai, você carrega essa bolsinha. É. Ela está passando por esse momento difícil, necessita de ajuda, Sônia. E assim, confesso pra você que eu saio daqui com meu coração partido, porque é uma situação bastante delicada aqui, tá um calor no Rio de Janeiro. E saber que a Regininha vai ficar aqui, esperando o dia e a noite passar, porque aqui é o lugar que ela tem pra morar nesse momento. Dar a oportunidade, porque a vida passa muito rápido. Muito rápido. A gente tá aqui, daqui a pouco a gente não tá mais. Tá aí, né? Impressionante essa história. A gente vê tanta coisa boa que ela já viveu. e de repente, como ela diz, a grana acaba. E hoje, achei que ela estivesse morando no posto de gasolina, que alguém tivesse dado um canto lá pra ela ficar, mas não é isso. Ela fica ali sem canto nenhum mesmo. Ela fica perambulando entre as lojas, até um dar alguma coisa pra comer, dar um cafezinho, quando ela não tem mesmo mais nenhum dinheiro. Deixa tomar banho numa das lojas. Mas é assim, de ficar dois, três dias sem comer, de ficar quatro sem tomar banho. É uma vida de uma moradora de rua, podemos dizer assim, de uma sem teto, na verdade. Não é só sem teto não, sem tipo de recurso nenhum pra ter uma independência e viver com a dignidade que todo ser humano merece, de verdade. No meio dessa história tem uma outra coisa, ela tem um celular, né? Isso ela tem. E é onde ela se comunica, através do qual ela se comunica, com o filho dela, porque ela tem um filho. E essa história é muito estranha, porque se ela tem um filho, como é que o filho deixa a mãe nessa situação? Ele já seria adulto. Aí o que que acontece? Ela desconversa, conversa com ele todo dia, ela troca mensagem. Só que a mensagem nunca se concretiza em presença. Ela não sabe se realmente é o filho dela que tá respondendo a essas mensagens. Ela tem a impressão que não. Provavelmente não, porque como essa mãe ainda não teve o socorro de um filho, né? Esse filho não levou essa mãe pra casa. E ela diz que já falaram pra ela, mas só falaram, ninguém provou, que a mãe dela morreu, que o pai dela morreu e que o filho morreu. Então ela carrega com ela, além dessa bolsa, a bagagem emocional dela traz esse peso que é imenso. E a gente ainda não sabe, ou talvez ela não tenha tido condições, de ir atrás dessa verdade, da realidade, do pai, da mãe e do filho. Mas se esse filho estiver vivo, por favor, não é? Se apresente, se mostre realmente. Nossa produção pode dar o endereço do posto, isso daí não seria problema nenhum. Localizar a Regininha é fácil. Todo mundo tá mostrando onde ela está. Resta ele aparecer. Isso ela precisaria demais. Que ele aparecesse e que ele desse abrigo pra ela. O amparo que ela merece e que ela deu pra ele a vida toda. Então é bem isso. Nós temos esse trecho da reportagem. Vamos lá. Eu me afastei realmente, literalmente, da mídia e do meu trabalho, né? Que eu sempre fiz, pra criar o meu filho. Como foi a sua vida com a chegada do seu filho e como ele está agora? Ah, meu filho é minha vida, né? Tem tempo que você não vê? E ele sabe da sua situação, que você está aqui? Sabe, mas eu acho que ele não tem ideia. Na verdade, eu não sei direito se ele tá vivo. Me falaram que ele tinha falecido. Eu não sei se é verdade, mas eu tenho falado com ele no WhatsApp. Eu não sei se é ele, se não é. Você não tem contato com ele, pessoalmente? Não tenho visto. Vamos fazer melhor? Vamos usar esse canal aqui, a audiência da Sônia, pra você mandar um recado pra ele. Manda um recado pra ele. Fala desse amor, dessa saudade que você sente do seu filho como mãe. Fala com ele. Filho, vem me ver. Você é minha vida. Eu não sei viver sem você. Eu ouvi falar umas pessoas que armaram umas ciladas pra mim, ao ponto de eu estar aqui hoje, falaram que você tinha falecido. Não só você, como meus pais e outras pessoas da minha família. E que eu tava sozinha no mundo. Então você não tem contato com ninguém da sua família? Não. Tá aí, não é? Já, já a gente vai discutir esse assunto aí. Vamos ver se esse filho realmente aparece, o que se tenha, obtenha uma notícia concreta em relação ao que possa ter acontecido com ele, tá certo? Tá todo mundo espantado com essa história da Regininha Poltergeist, né, Vládia? Muito. Que situação, né? Assim, a gente fica pensando aqui. Pessoas que a gente conhece estão enfrentando essa dura realidade. Mas, gente, no Brasil inteiro, em qualquer lugar que você vai, em locais que antigamente não tinha, o que tem de morador de rua no Brasil é impressionante. Você vai pra alguns lugares e você fala, gente, como é que tá todo mundo agora chegando a ponto de ir morar na rua? A situação não tá fácil. Sim, sim. Eu não quero jogar responsabilidade pra ninguém. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o Palacete dos Artistas. No Rio de Janeiro nós temos o Retiro dos Artistas. Penso assim, enquanto o filho dela não aparece, uma situação temporária pra Regininha. Sim, exatamente. Porque, gente, as coisas dela, você viu, estão jogadas ali no meio de um canteiro de flores. Ela não tem onde esticar o corpo, gente. Pensei que ela estivesse, por exemplo, morando num quartinho dentro de um posto de gasolina, estivesse trabalhando, mas não, ela tá morando na rua. Sim, ela só se localizou ali, né? Tô no posto. É triste. Espero que, assim, que o filho possa aparecer, né? Pra tentar ajudá-la e saber o que que tá passando na vida dela. O que que aconteceu? Pelo jeito que ela fala, será que ela sofreu um golpe? Sim. Ela falou que saiu tudo errado, né? Tá com problemas, transtornos psicológicos, enfim. A gente não sabe. Tentar descobrir e ver o que... E ajudar efetivamente. Como pode ajudar, né? Com certeza. A gente fala, olha, o que tem de gente nessa situação é de cortar o coração, infelizmente. E que esse filho apareça, né? Né? Que se tenha uma notícia concreta sobre ele. Fala, Thiago. Fazer um apelo, inclusive, pros familiares da Regininha, né? Se estiverem assistindo, porque às vezes muda telefone. Inclusive, ontem me ligaram pedindo seu telefone, viu, Felipe? Porque você mudou de telefone e me ligaram pedindo. Então, vai que aconteceu isso com os parentes da Regininha que trocaram o telefone e não conseguem esse contato. Porque aí é só ligar aqui na produção do A Tarde é Sua, liga na produção do programa, a gente faz essa ponte. E assim, por mais que ela já tenha feito, às vezes tem problema de não... Ah, sim. Mas releva isso, porque qualquer ser humano não merece ficar morando... Porque não dá nem pra falar que tá morando ali, né, Sra. Nebrão? Não, não tá. Ela não tá morando. Ela só tá ali. Ela tá localizada ali. Tá localizada. Perambulando ali, é isso que ela tá, na verdade. Ela tá perambulando nesse posto de gasolina. Você imagina que falta de dignidade. Tudo que ela tem é aquela sacola de roupa que ela pegou e mostrou pra Júlia ali, a nossa repórter. Tudo que ela tem é isso aí, ó. A vida da Regininha Poltergeist, ela tá resumida a essa sacolinha aí. É só o que ela tem. Então, e se você também for vizinho, se você puder auxiliar de alguma forma, levar alguma coisa pra ela comer, enfim. Eu acho que nesse momento, a gente tem que tirar qualquer coisa de orgulho e estender a mão pra quem tá precisando. Sim, claro. E ela tá precisando. E Sônia, Abraão, me lembro que tempos atrás, porque às vezes a pessoa tá falando, não, porque ela quer ficar na vida boa, porque ela é da televisão, e aí ela quer outra coisa na televisão. Ela foi ser vendedora de loja de departamento, loja de eletrodoméstico, essa coisa toda. Então, a pessoa rala. Se não dá pra ir por esse lado, você tenta pelo outro. Só que alguma coisa de muito grave deve ter acontecido pra que ela só pudesse levar essa sacola junto com ela. Então, assim, fiquei muito... Eu já tinha visto a imagem, mas depois que eu vi a reportagem toda, é de cortar o coração. Tá certo. Pode ser. Você tá sem áudio, você tá sem áudio. Tá sem áudio. Tô falando, ó. Sem telefone, sem áudio. Felipe tá sem nada. Felipe tá sem nada hoje, né? Por que o boneco dele é maior que todo mundo? Porque ele é mais rico? Agora você vai falar. Porque esse boneco não é dele. É muito grande esse boneco dele. Tadinho. Olha, você sabe, é alô, alô, agora é ok? Ok. Então é o seguinte, eu acho que a maior dignidade que a gente tem na vida é a nossa moradia, né? É o nosso CEP, é o nosso endereço. Independente que ele seja fabuloso, pequeno, ou seja simples, simplório, não interessa. É o seu canto, é a sua casa. Eu acho que quando você tira isso de alguém, você coloca a pessoa, o Léo, eu acho que ali você praticamente já perdeu toda a sua socialização. Sim, é verdade. Então, o que mais importa, eu acho que nesse momento, eu percebi duas coisas e eu acho que cabe aqui eu comentar. Eu acho que ela não tá nessa realidade toda. Você vê que ela dá risada de vez em quando, justamente por quê? Ela não tá entendendo. Tem muitas clínicas também que são clínicas amparadoras. Tá, entendi. Não estou falando que ela está com problemas, não é isso. Mas às vezes... Ela pode ter um emocional amado, sim, claro. Sim, mas às vezes ela ser recolhida por uma clínica dessa, até mesmo pra ela poder se adaptar a essa nova fase, ver se ela tá precisando de alguma orientação médica. Eu acho que isso é importante. E o que o Tiago disse também é importante. As pessoas ao redor, se puderem realmente levar mantimento pra ela, comida, poderem ajudá-la, utensílios de higiene, né? Pra que ela realmente tenha um pouco mais. Pra dois dias sem tomar banho, coitado. Você vê ela, tudo bem, tá calor, mas onde que ela tá dormindo, sabe? Dentro de um banheiro? Aonde? No chão, sabe? Quem puder, às vezes, de repente, dar alguma coisa, poder ajudá-la de alguma forma. E eu coloco também, se alguém puder fazer alguma coisa, eu coloco o meu Instagram também à disposição. Eu divulgo, eu ajudo, entendeu? Não tem problema. Entra em contato comigo pelo meu direct, eu ajudo. Mas a gente precisa, de repente, tentar fazer alguma coisa por ela. É urgente, né? Agora, aquelas histórias. Ah, ela gastou tudo que ela tinha. Ah, não é hora. Ou então, ela não sabe aproveitar o que essa mulher que é mídia. Gente, não interessa. Não interessa. Não é o momento de discutir isso. O momento de discutir isso é depois, né? O momento agora é caótico. É realmente tentar resolver uma questão aguda. Aí sim. Aí depois a gente pode até tentar discutir isso. Mas agora não é para isso que a gente está aqui. Certo, né? Que realmente as coisas possam ser resolvidas da melhor maneira possível. Para que a região possa ter uma maneira. Na zona leste do Rio de Janeiro. Zona oeste, né? Zona oeste do Rio de Janeiro. Que a nossa repórter, a Juliana, foi e encontrava. Ela morava no Recreio, que é uma região nobre no Rio de Janeiro, perto da Barra. E esse posto é nessa região, é isso, né, Bruno? Nessa região, é. A gente não está localizando, porque pode começar a pintar muitos curiosos lá. E aí o pessoal do posto manda ela embora, sabe? Põe cheio de lojas, pode provocar um inconveniente. Então, deixa ela quietinha lá. O filho aparece, é isso que a gente está torcendo. E quem puder ajudar ali nas redondezas, que já saiba que ela está lá e puder ajudar de alguma forma, vai ser muito importante nesse momento. Tá certo? Então, ok, boa sorte aí para você, Regeninha. Estamos aqui com o que der e vier. Mas eu vou dar mais recadinhos, porque a gente vai voltar do Rio de Janeiro novamente. Dessa vez com o Alessandro Lobianco, tá? O Alessandro Lobianco, que vai falar para a gente, é uma bomba, com Alexandre Borges. Depois do sucesso no The Masked Singer, ele tem muita coisa para contar para a gente. Já, já, direto para o Rio de Janeiro. Opa! Lá do Carioca, boa tarde sua. Menino do Rio, Alessandro Lobianco. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os meus amigos aí na mesa, o pessoal de casa. Olha, esse final de semana, Sônia, eu fui num evento aqui no Rio de Janeiro, um cine-teatro itinerante. Na verdade, uma proposta circense aí, que foi a volta do Dedé Santana aos palcos com 85 anos de idade. E 85 anos de idade e 85 anos de carreira, porque o Dedé entrou nos palcos a primeira vez por três meses de idade, né? A nona geração do circo. Mas o bacana, Sônia, é que esse evento, que foi gratuito aqui no Rio, fez alegria aí de centenas de crianças, tinha a direção do Alexandre Borges. Então, quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi muito mais do que um espetáculo ali muito bem feito com o Dedé Santana e o resto do elenco, mas uma direção do Alexandre Borges que eu encontrei super a poito, de um lado para o outro, um monte de criança, nada podia dar errado, como eu vi o Alexandre Borges trabalhar numa perspectiva diferente da televisão. E eu fui conversar com o Alexandre, Sônia, uma coisa que me chamou muito a atenção é o que ele estava carregando ali nesse trabalho, né? O que estava movendo ele para fazer a alegria dessas centenas de crianças, porque a gente lembra que tem mais ou menos dois meses que ele voltou com tudo, tanto para a televisão e para o trabalho, porque em 2019 ele resolveu sair total do meio profissional para tomar conta da mãe, que estava com um quadro severo de Alzheimer, e isso foi muito pesado porque coincidiu também com os últimos dois anos de pandemia, então ficou somente ele e a Dona Rosa, os cuidados dele, e agora, no último mês de setembro, a Dona Rosa infelizmente faleceu. Sim. Então o Alexandre, junto com o Demest, Singer Brasil, ali foi a volta dele, o retorno dele, mas em meio à dor do falecimento da mãe, e claro, a gente entrevistou, perguntou como isso está sendo na vida dele, vocês vão perceber que o motivo do retorno dele é justamente o que ele fala, é a minha mãe, é levar alegria e compartilhar isso para o máximo de pessoas, podendo ajudar quem não tem ajuda, essas crianças. Então eu destaquei alguns momentos da entrevista que eu acho bacana, que ele fala da mãe, ele se emociona, chora muito, mas você vê que tem um Alexandre Borges diferente no ar, aí depois disso tudo que aconteceu, e um cara bem mais generoso agora, bem mais humano e mais atento ao que está acontecendo aí com a nossa sociedade, que foi completamente transformado por essa passagem da Dona Rosa, segundo ele mesmo fala. Está certo, vamos ver esse momento, essa entrevista do nosso menino do Rio aí, com o Alexandre Borges, mas eu só queria fazer um adendo nessa história, que a peça que o Dedé está apresentando no Rio é O Palhaço, e ela é uma peça para adultos, ela é uma peça onde você conhece também um Dedé diferente, porque é drama, é puro drama, e o que exige do Dedé no palco aos 85 anos de idade, quando eu vi a peça, foi justamente na noite em que ele estava completando, 82 anos, 83, uma coisa assim, foi 2019. Ele citou isso, Sônia. Ah, ele citou isso, que bonitinho, foi uma noite muito linda. Dessa vez foi um pouco diferente, porque não foi só o teatro, foi uma junção de três coisas, foi cinema, mostrando o filme dos Trapalhões, três filmes, o teatro, que é essa peça do Dedé, mais o circo junto, então foi uma junção de três coisas. Então tinha adulto, tinha criança, tinha jovem, foi muito bonito. Muito legal mesmo, eu estou falando porque, olha gente, essa eu já vi, recomendo, é maravilhosa, vocês vão ficar impressionados com o talento do Dedé, que a gente sabe que ele tem, mas você vê um outro lado que também é importantíssimo. Vamos para a entrevista agora, vamos lá. Olha, Sônia Abrão, vim aqui no Cine Circo Teatro Itinerante, prestigiar aqui o Dedé Santana, e olha quem eu encontro. Já cheguei aqui vendo na correria, que ele está na direção aqui, ajudando o Dedé, e correndo até agora não parou. Sônia Abrão, trabalhou pra caramba esse homem aqui. Então eu queria te perguntar, é uma junção, né Alexandre? É cinema, teatro e circo. É, a minha participação é realmente o que eu estava te falando, é ajudar, é estar participando, é ser mais um componente. O Dedé merece todas as homenagens, é um evento gratuito. E essa homenagem, é esse grande artista, esse homem que sempre foi a vanguarda do humor, nesse quarteto maravilhoso, que eu, Sônia... Ai, Sônia, eu queria estar mais em condições aqui no seu programa, mas eu estou realmente na correria. Mas eu quero te agradecer muito, o carinho de sempre. Viu? Nós somos aí de Santos, tenho também um carinho enorme por você, muito obrigado sempre, quando você, assim, fala, eu me sinto, assim, muito acarinhado por você, muito obrigado. E é isso, nós somos aí de uma geração, muita gente que está, você, também porque os trapalhões, estão sempre na memória emotiva da família, né? Então, está aí, Renato Aragão, Dedé Santana, os dois aqui ainda presentes, trabalhando, né? Então, tem a gente, só pode dar os parabéns para um homem de 85 anos, que ainda continua na ativa, dando o exemplo que as pessoas, quando querem, quando podem, vão longe, tem toda uma atividade, ativos, que isso é que torna a gente vivo. E agora, falando também de ativos, a gente comentou muito sobre você, porque a sua versatilidade agora, foi muito comentado com o The Mask Singer Brasil, a gente torceu bastante por você lá, como é que foi essa experiência também, Alexandre? Foi uma experiência maravilhosa, uma surpresa, o convite da Rede Globo, foi, para mim, muito gratificante, abrir uma possibilidade como artista, um aprendizado, né? A equipe da Endemol também, muito unida, que deu todos os suportes para a aula de dança, aula de voz, tudo mascarado, né? Tudo coberto, eu já saía de casa, assim, com capuz, e entrava no carro, onde você está indo? Estou indo fazer um curta-metragem, que eu não faço falar. Já saía de casa, caracterizado, então, daquele jeito. Saía de casa, tudo, tudo, jamais, mais... Se o porteiro vê, já fala que aquela coisa... Entrou no carro, já põe a máscara, para cobrir tudo. E foi essa aventura, foi essa aventura em que o público realmente curtiu, aproveitou, e é isso que a gente quer como artista, a gente quer entreter as pessoas que estão em casa, pessoas que, às vezes, até ainda não podem sair de casa, pessoas que estão cuidando de outras pessoas, idosos. Como você falou, muita gente cuidando das pessoas, e esses últimos dois anos, para você, foram dois anos muito marcantes também, porque a gente lembra que em 2019, você se recolheu um pouco do meio profissional, porque ficou, se dedicou 100% à tua mãe, felizmente, Dona Rosa fez a passagem dela agora. Como é que você, o Alexandre Borges, pessoa que a gente adora, está... Eu faço porque eu tenho certeza que se minha mãe estivesse aqui, ela ia estar muito feliz, muito orgulhosa, ela... é... tinha sempre uma... uma alegria muito grande de me ver nas novelas, no teatro e tal. Então, eu procuro seguir isso, porque do lado físico, né, foi o que foi, passou a existência dela, né, mas o lado espiritual, né, o lado que a gente acredita numa coisa, é... seja o que for, né, a gente não sabe, é sempre um mistério muito grande, a gente tenta entender isso. A morte é uma coisa que... que nos assusta, que nos... quando você presencia, quando você está vendo, ainda mais um, né, uma mãe e tal, você realmente entende, né, pessoal que está em casa, a gente entende que a vida é isso, é uma passagem, é um momento que você... tem que aceitar isso, tem que ter essa aceitação, ainda mais quando é uma coisa de uma ordem natural da vida. pobre da mãe que perde um filho, né, então... então a gente tem que ter esse aprendizado, porque eu acho que Deus colocou isso como a certeza que nós temos nas nossas vidas, né, e isso faz com que cada vez que a gente passe por isso, ou uma mãe, um pai, uma família, um amigo, às vezes até desconhecido, a gente fala, nossa, a vida é tão efêmera, a vida assim, você não sabe muito bem, né, o que vai ser mesmo o dia de amanhã, então, eu acho que Deus é isso, gente, é para fazer o bem. Um espetáculo gratuito como esse, é muito importante numa comunidade aqui perto, mas é isso, Viva o Circo, Sônia, muito obrigado, obrigado pelo espaço aí, eu acho que é isso, a gente tem que tocar nos assuntos, tem que falar, muita gente passou por isso, eu tenho o Instagram, que é o o Alexandre Borges, ponto artista, eu recebo muitas mensagens, muitas pessoas que estão, que estão na minha situação, que estavam na minha situação, ou que estão na situação que eu estava, pessoas que têm aí, movimentos de valorização, realmente, da terceira idade, o que é o Alzheimer, né, quais são as necessidades do idoso. E é justamente isso que ele está fazendo aqui hoje, Sônia, levando alegria para a criançada, realmente ouvir, é isso aí. Obrigado, viu, obrigado a todos, um beijo para os espectadores, telespectadoras, e um beijo para você, Sônia. Saúde. Beijo para você, Alexandre, obrigada, viu, pela entrevista, você comoveu o nosso coração agora, é tudo verdade mesmo, as pessoas sentem, não é, esses momentos, esses ciclos da vida, de verdade, você foi forte, você foi um grande filho, então, fique em paz, tá bom? Beijo. Olha, já, já, o Alessandro Lobianco, volta, não volta? Então, redes sociais, valeu a entrevista, viu, Alessandro, ficou muito boa. Valeu, Sônia, eu estou no Instagram, no Alessandro Lobianco, meu canal do YouTube também, gente, boa semana. Boa hora de sorteio, gente, chegou a hora do sorteio, aqui no Festival de Prêmios, Rede TV Plus, todo mundo preparado? Quem é que vai levar essa linda fryer hoje, hein? Vamos lá, então, cruzem os dedos, boa sorte para vocês, e os números na tela. Tá aí, aí chegando, chegando, vamos saber, região São Paulo, gente, São Paulo, capital, mais uma vez, parabéns aí ao ganhador desta bela Air Fryer, e continue ligado na programação da Rede TV, que tem muito mais prêmios vindo por aí, tá certo? Bom bafão com Felipe Campos. Ô, Barsônia Abrão, de novo, de novo, vamos lá, e agora rapidinho, porque o público quer saber, tá todo mundo querendo saber o que realmente aconteceu com o Padre Fábio de Mello. Pois é, mais um susto. Tiago, eu consegui falar com o Padre Fábio, ele gravou um videozinho pra nós, falou, e eu prefiro que ele mesmo explique o que aconteceu. Ele mesmo conta pra gente, né? Vamos lá, Padre. Padre Fábio passou por uma cirurgia e ele explica tudo pra nós. Vamos lá. Ei, Sônia, Vladimir, Felipe, Tiago, todo o pessoal que nos assiste agora, passando aqui só pra dizer que graças a Deus está tudo bem. Na verdade, nós retomamos as nossas peregrinações, que é um trabalho que a gente faz em parceria com a obra de Maria, e com as peregrinações a gente mantém. É um trabalho assistencial lindo na África, de maneira especial em Moçambique, em Angola. E no final dessa peregrinação de setembro, eu senti um estralo no meu braço esquerdo e começou a doer muito, meu braço inchou naquele dia. Enfim, terminei a peregrinação bastante limitado, né? Voltei para o Brasil, o braço tinha dado uma melhorada, mas de vez em quando eu senti uma pontadinha, assim, que indicava que alguma coisa estava errada. Aí, eu resolvi fazer uma ressonância magnética antes de viajar para a terceira peregrinação, que nós terminamos agora, nessa semana que passou. E qual foi a minha surpresa? O exame identificou que eu estava com um rompimento parcial do meu bíceps esquerdo. E fui urgente, fiz uma cirurgia de urgência, porque poderia romper a qualquer momento, e aí sim eu teria um problema bastante grave, porque quando rompe completamente, o braço triplica de tamanho, em processos difíceis, né? Até mesmo de recuperação depois do tendão. Então, é isso. Aí, ontem, eu passei por uma cirurgia, fui muito bem acompanhado pelo doutor Zé Carlos Garcia, a equipe dele, o meu querido amigo Paulo Muzzi, que me acompanhou desde o início. E estou aqui, me recuperando agora. O pós-cirúrgico é bem dolorido, estou sentindo muita dor. O analgésico não consegue fazer muito efeito, então precisa ter paciência, né? Então, eu estou aqui com gratidão a Deus por ter a oportunidade de ter cuidado na hora certa, de ter feito, claro, poderia ter operado antes, mas eu não podia, não estava no Brasil, estava trabalhando, cumprindo a minha missão, mas estou aqui agora. E muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo zelo que vocês têm comigo sempre, muito obrigado mesmo. E, Soninha, evita me colocar na geladeira durante esse tempo, porque eu não posso nada gelado no braço, esse tempo, eu não preciso ser quente, com pressas quentes, tá bom? Então, se eu te der algum motivo para você me colocar na geladeira, você espera a minha recuperação, tá bom? Obrigado. Muito obrigado mesmo, Sônia, pelo carinho que você sempre tem comigo. Vladimir, que eu não conheço pessoalmente, que eu conheci, o Felipe também não conheço pessoalmente, mas é um amigo muito querido, à distância, muito carinhoso comigo. E o Tiago, que já é meu brother, já tivemos a oportunidade de estar uma vez juntos, duas vezes juntos, e já nos falamos muitas outras. Grande abraço a todo mundo que nos assiste. Reze por mim. Estamos já rezando. Padre, eu aqui toda comovida, essa dor que ele está sentindo, a gente sabe que é complicado, e mesmo assim, aceitar falar com o nosso programa, com todos vocês aí em casa, é lindo realmente, isso é que é comunicação com o público, com os profissionais da imprensa, de verdade, está no hospital, gente, ele operou ontem, essa cirurgia, que a gente sabe que é delicada, e como ele falou, só a medicação não dá conta, você tem que ter um nível de tolerância à dor, e ele dá a entrevista, e ele não perde o bom humor. Padre, nós podemos dizer com certeza, que nesse período de recuperação, você não estará na nossa geladeira, certo? Dá a palavra. Eu vou consultar se pode meter atestado assim, não sei. Dá a sua palavra, não vai pôr o padre na geladeira. deixa ele tranquilo, deixa ele repousar, melhora as padres. Felipe. Eu nunca quis colocar o padre na geladeira. Felipe. Felipe. Padre, padre, padre. Felipe, Se recupere logo, o padre, se recupere logo, e se recupere bem, estamos torcendo por você, viu? Bochicho, Vladimir Alves. Ai, ai. Boa tarde, grupo. Boa tarde. Muito boa tarde, Vladimir Alves, no Twitter e no Instagram, o meu site é obuchicho.com.br. Sabe por que eu estou rindo? Por que? O padre falou que não pode ir para a geladeira. É. Mas eu sei uma fofoca do padre, pode contar ou não pode contar? Pode. Não levando ele para a geladeira, pode. Eu não sei se o padre vai ou não vai para a geladeira, Sônia Abrão, porque ele está envolvido em um negócio de mentira. Ele é. Não pode mentir, é pecado, não é pecado? Pecado, hein, padre? Só que ele mentiu. Ah, na Rede Globo, aqui em São Paulo, junto com o Flávio Alessandro, uma porção de gente lá, um quadro para descobrir quem é o maior mentiroso do Brasil. E quem estava no meio? O padre. Não pode. Já foi para o ar? Não, isso aí já gravou. Ah, esse ele já gravou. Tá, eles estão gravando por causa dessas essas de fim de ano. Então, a cirurgia foi de ontem para hoje? Foi. Foi de ontem para hoje. Porque ele gravou sábado. Não, foi de ontem para hoje. Ele falou isso hoje aqui. Mas o buchicho é o seguinte, vamos falar de Simone, da dupla com Simária, porque o que aconteceu? Ela emagreceu 12 quilos, e aí depois disso falou que a região na área da barriga ficou flácida, precisou, encapsulou os seios dela também, e aí, o que ela fez? Passou pela faca. Como encapsula o seio? Endurece o seio em volta da prótese. E aí, teve que trocar. E aí, ela contou sobre esse procedimento, sobre essa cirurgia, na verdade, e também desmentiu qualquer tipo de intriga com a dupla Mayara e Maraísa. Falou que elas são coleguinhas mesmo, e não tem briga não. E aí, eu acho que tem um vídeo, Sônia, que ela fala um pouquinho sobre como foi esse procedimento. Então, vamos lá, vamos conferir agora. Eu fiz uma cirurgia plástica, contei também para vocês que eu havia perdido bastante peso, e aí precisava fazer uma cirurgia plástica. E aí, eu precisei, então, vir para cá, para Fortaleza, como eu falei para vocês, né, eu fiz abdominoplastia, porque fiquei com muita pele após a perca da quantidade grandiosa de peso. E fiz também o meu seio, que tinha um deles que estava encapsulando por conta da gestação. Tem três dias que eu fiz a minha cirurgia, estou super bem, graças a Deus. Não quis falar antes para não preocupar vocês, nem ninguém. Minha família está comigo, e engraçado que acabei gravando algumas coisas lá no hospital também. O pessoal conta que eu falei muita coisa engraçada enquanto eu estava groga e assim, sabe? Vai ser muito bom o vídeo. Aí eu tenho uma enfermeira que vem me dar banho aqui em casa. Inclusive, o doutor Jorge falou isso, que a perca de peso fez com que o resultado da plástica ficasse ainda mais sensacional. Eu ajeitei os peitinhos, e fiz abdominoplastia. Agora sim, de banho tomado. Cara renovada. Aqui, minha gente, é a parte chata da cirurgia. Isso é um dreno e você tem que ficar alguns dias com isso. É em passado, Brasil. Vou ter que levar o dreno. Todo canto. Aí todo dia eu vejo quantos ml saiu. todo o dreno na casa vai lá. Tá aí, não é? Bom, olha, temos várias coisas ainda pra discutir aqui, só dar uma passada rapidinha nas manchetes agora da tarde. Segundo o Flávio Rico, Carlos Alberto de Nóbrega grava piloto de novo programa de humor pro SBT. humorista trabalha em parceria com o filho, com o Marcelo de Nóbrega e também com Dalina de Nóbrega, que é a neta do Carlos Alberto. Vamos ver logo o que vem por aí. Os testes pra atração já foram marcados pro dia 22 de dezembro. Menos três jornalistas que vocês gostam na Rede Globo de televisão. Acabaram de sair a Isabela Assunção aqui de São Paulo, Renato Machado e Francisco José não fazem mais parte do quadro de jornalismo da Rede Globo. Ratinho cogita abandonar os estúdios do SBT a partir do próximo ano. Quem será? Ele deve deixar de frequentar os estúdios do SBT em São Paulo depois de 23 anos, gente. Pra amigos próximos, o apresentador já confidencia que planeja se mudar permanentemente pra Curitiba a partir do próximo ano e emite a hipótese de diminuir a frequência do seu tradicional programa nas noites da emissora do Silvio Santos. Que isso? É do site TV Pop. Olha, isso, no entanto, não quer dizer que ele já esteja fazendo planos pra uma eventual aposentadoria. Não é isso. O Ratinho deverá comandar uma nova atração semanal feita diretamente de Curitiba já no início de 2022. e 22. E a matéria, peraí que eu vou citar aqui a fonte pra vocês dos jornalistas da Globo. Notícias da TV. É do Notícias na TV, então é do Notícias na TV. Esse é do TV Pop e a outra era do Carlos Alberto de Nóbrega e do Flávio Rico. Só pra terminar aqui, Ministério Público denuncia Eduardo Costa por estelionato, segundo a Fábio Oliveira do site Enhof. A promotoria ainda pede a condenação do famoso a reparação dos danos causados por causa da infração penal. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais denunciou o cantor sertanejo Eduardo Costa pelo crime de estelionato. A promotoria ainda pede a condenação do famoso a reparação de danos e de acordo com a denúncia da 12ª promotoria de Belo Horizonte apresentada à justiça na última quinta-feira, Eduardo Costa realizou um contrato de compromisso de compra e venda no dia 16 de julho de 2015 com duas supostas vítimas e adquiriu delas um imóvel no bairro Bandeirantes na cidade de Belo Horizonte por R$ 9 milhões. Pagou uma parte, faltou a outra, virou um rolo e agora aí está a denúncia por estelionato. Mas o que está dando polêmica mesmo é o show de Cláudia Leite o pessoal fala em aglomeração justo ela que esteve há um tempo no Altas Horas dizendo que realmente não pode aglomeração tem que usar máscara manter protocolo de segurança e aí foi o que se viu aqui em São Paulo vamos lá Gente, olha só impressionante Olha, pessoal sem máscara aglomeração sem tamanho pessoal se abraçando pulando junto todo mundo grudado que não tinha espaço para mais ninguém aí então gente está na hora de se repensar toda essa história pelo amor de Deus e a Cláudia podia pelo menos pedir ela está lá ela tem esse poder ela é influenciadora para o pessoal que estava e que tirou a máscara que praticamente foi todo mundo para que colocasse para que não se abraçasse tanto sei lá alguma coisa de precaução precisaria ser tomada as pessoas estão perdendo a consciência estão se entregando a essa história de não já está tudo bem daqui para frente vamos curtir a vida a vida passa logo não vamos pegar nada não como me vacinei gente pelo amor de Deus acorde por favor e vocês viram agora a nova variante a Omicron que ninguém sabe ainda o que pode provocar então para que essa história ah não ela é na Europa não vai chegar no Brasil a gente já tem dois casos aí um né que já se sabe que pode mesmo ser e outro ainda a ser estudado e os cientistas já sabem que essa nova variante está nos cinco continentes então você vai ficar brincando pra que me diz ainda não é a hora infelizmente não é a hora então por favor cuidem-se cuidem-se e os artistas esses que fazem os shows precisam fazer os shows não é ah pelo amor de Deus mão na consciência gente pede já para todo mundo já faz chamada já avisa já fala olha vamos de máscara vamos manter distanciamento vamos fazer alguma coisa vocês tem esse poder tenta né apertar os parafusos das pessoas porque senão está muito complicado realmente a gente vai falar disso já já de volta que é o nosso programa Tiago Rocha Sra. Abrão uma funcionária da escola onde o filho da Regininha estuda ligou aqui falou que ainda o garoto tem 16 anos que ele está lá né há muito tempo a Regininha até 2018 era ela que ia levar o filho na escola só que a professora essa funcionária não quis se identificar e não sabe dizer mais informações então a gente continua pedindo auxílio para você telespectador se você tem alguma informação melhor para nos passar mande porque a gente quer de fato ajudar a Regininha Puntergaard então ele não é um adulto ele é um adolescente que possa sustentar a mãe essas coisas todas não é ele tem 16 anos de idade apenas e deve estar muito chocado com essa história toda assim como todos nós claro imagina ele como um filho vamos para os nossos tweets agora vamos lá Gelsa Rebouças coitada da Regininha mesmo sem tomar banho todos os dias continua muito bonita alguém ajuda essa moça é o pedido fica o apelo também de todos nós qual o próximo tem mais Sônia Abrão olha quem chegou aí a Janda Costa boa tarde Sônia boa tarde meninos adoro seu programa fico com crise de ansiedade nos finais de semana quando lembro que não tem manda beijos que não tem nem tem vai ter a partir de sábado para a Janda vai ter a tarde é sua ao vivo só com a Sônia Abrão manda beijo para a Sônia Abrão amo vocês que linda beijo para a Janda quer trabalhar vai não vamos para o próximo olha a Yara Bernardes beijo Yara estou a postos já estou a postos já lindinho o Noel na mesa da Sônia nossa musa das tardes brasileiras adoro este programa vocês são muito lindos obrigada Lara Yara obrigada mesmo ele é um robozinho na verdade é um papai noel diferente antigo para caramba viu mas ó beijo para você e estamos indo embora máscara gente não abram mão por favor é muito cedo para isso tá bom tchau para vocês manhã 3 da tarde mais uma tarde é sua bye bye tchau tchau tchau